Rapaziada, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, se liga, nae joia, que tá doido. Rapaziada, é o seguinte, pra quem não tá acompanhando aí a saga da reforma desse passado aqui, tem a playlist dele aí, veja o último vídeo que a gente pintou o cofre do motor dele, tem um vídeo mostrando a restauração dele, quando foi a primeira vez pra pintar, aí saiu de uma mecânica, foi pra outra, foi pra outra, voltou pra casa, assista, você que gosta de passar, que gosta desse esquadrado, eu vi que bastante gente assistiu os últimos vídeos dele, então é um vídeo que dá boa, então, você que chegou nesse vídeo, por uma casa, acompanha que tem a playlist dele, muita coisa pra fazer ainda, mas esqueça desse vídeo que você vai entender que carro é esse aqui, mas, chegou outro, chegou derrubando minha casa, o cara chegou atropelando o portão, o portão virou um S, rapaziada, como o Alisson? Salve aí, rapaziada. Que carro que você tem? Tem um Passat, até. Rapaziada, agora ele tá com esse Passat, quando eu vi ele, depois de muitos anos, ele tava com um Voyage branco, quadradinho. aqui, vou colocar uma foto aqui, ó, eu postei vídeo dele no Instagram. No dia que eu vi ele que a gente colocou no para-brilho, a gente ia gravar, mas tava muito fervo de som e música e moto acelerando, não ia dar pra gravar um vídeo massa. Nesse meio tempo ele vendeu esse Voyage branco. Vendeu, passou do Voyage, peguei um Golzinho, um Golzinho Bola, peguei a G2, daí do G2 eu peguei um Opala, até a 82 Comodoro, daí do Opala eu peguei isso daqui agora. Não cheguei ver o Opala, pedi pra ele vir aqui em casa, ele não veio com Opala. Agora ele tá com esse Passatinho Pointer. Lembrando que aqui a gente gosta de carro velho, rapaziada, carro antigo. Não interessa se é Chevette, se é Opala, se é Gol. Tem a playlist dessa Caravan aqui, que tá montando ela. Tem a playlist do Ômega que tá lá, esse canal só existe por causa do Ômega, tem na moto, carro novo, carro velho. É mais voltado pro carro velho esse canal aqui, mas a gente grava carro novo também. Tem a playlist de um outro Gol, quadrado do Berne, que ele vai montar turbo. Tem a outra playlist do Gol Chico, Dudu, que a gente tá mostrando aí o resgate do Gol, que era do falecido vô dele, que ele tá montando. Tem muito vídeo bom no canal, então assista aí, já se inscreve, acompanha a saga de todos esses... Agora quadrado também, tem playlist de Chevette, tem playlist de tudo. Tem um outro carro ainda que eu não mostrei pra vocês, que eu comprei, mas não tá aqui ainda, não fui buscar. Então acompanha aí. Beleza, você chegou agora com o Passatinho. Você pegou ele desse jeitinho? Peguei do jeito que tá aí, Fia. Só mudei os bancos, só tava com os bancos original e peguei e coloquei os Recaro agora, Fia. Ele montou os Recaro agora. As rodas já estavam com essa também? Peguei do jeito que tá aí, Fia. O Snowflake, 15. Avadiado, o Dudu montou no Gol dele essas rodas também. É, Snowflake, 15. Só que ele montou com o pneuzinho, perfilzinho embaixo. É a mesma roda, só que por conta do pneu, parece que essa aqui é 17. Por conta do tamanho do pneu. Passa pro lado do motorista lá. Tá aberto aqui? Tá aberto. Entra aí, ponte pra nós. Você não mexeu nada dentro, só trocou os bancos? Já só troquei os bancos, só. O conta giro funcionando? O conta giro funcionando, tudo certinho. Tudo certinho. Só dá, agora não vai dar pra fazer. E aí, ele... Pelo amor de Deus, o cara não atropela mais nada, cara. Você falou que ele era algo que passava pra gasolina? Isso, Pia, era algo que passava pra gasolina ali. Ah, pode crer. Isso aqui é chique demais. Isso aqui é bravo, Pia. Você manda tudo certinho também. Só esse daqui, Pia, que tem que mandar ligar. Mas tá funcionando também, tudo certinho. Rapaziada, pra quem gosta desse tipo de carro aqui, isso aqui foi o sonho de muito jovem da época. Ou era Gol GTI, ou era Passat Point. Os Opala eram caros, vamos dizer assim, era muito pesados. Esse daqui... Na época era Gol GTI. Hoje em dia... É o Up de 1980. É esse carro aqui. Todo mundo tinha... Conheci já várias histórias de que quem tinha Passat, quem tinha Opala, vendia os Opala pra comprar os Passatinho Point. Não foi uma ou duas pessoas não que me falou. Foi várias pessoas que me falou. Por conta do Opala ser um carro mais desengolçadão, grande... Muito grande, né, Pia? Era Gol GTI Passat Point. O bagulho era uma bala. Verdade, Pia. Eu tinha o Opala lá, Pia. Eu não gostei de dirigir Opala, Pia. Muito grande, Pia. Não de desajeitado, tá ligado? Eu preferi pegar no carrinho menorzinho, Pia. E daí, baguncinho, eu acho que é melhor, né? E era o quatro cilindro, Pia. Era o quatro cilindro, Pia. Lembrando, quatro cilindros, rapaziada. Se fosse seis cilindros, porque lá você não trocava, tenho certeza. Verdade, a A não trocava, Pia. Não mandava embora. Se eu tivesse inteirinho desse jeito aqui, não ia mandar embora, não, Pia. O Opalão, Pia. Mas o Passatinho tá top, rapaziada. Acompanhe essa saga. Acompanhe essa saga, porque vai ter muito vídeo desse carro aqui ainda. Que também é o Passatinho Pointer. Ele é preto. Vamos sair pra fora aqui. Esse aqui, ele é preto. Não vou mostrar tudo ele aqui, por conta que tem a playlist dele aí, que tem os vídeos dele. É mais, se eu pedir pro Alisson vir aqui com um dele, pra gente poder ter noção. Uma base, né? É, porque tipo assim, o carro tá só o osso. Então a gente não sabe o que pinta, o que não pinta, o que vai ficar a mostra, o que não vai ficar a mostra. Aqui, um carro montado, a gente não consegue ter uma base do que vai dar pra enxergar, do que não vai dar pra enxergar. A Caravã, toda vez que eu vejo a Caravã, eu tiro foto, eu gravo. Porque tipo assim, a Caravã tá só o osso também. E a interna da Caravã é muito grande, rapaziada. Esse aqui é um carro muito comprido. Ó, pra você ter noção. Dá um passato e meio de comprimento. Então, é sempre bom ver uns carros montados, querendo ou não, dá um incentivo pra terminar logo. As lombrigas vão lá em cima. E muito obrigado por ter... Se eu pegar a Caravãzona lá, vai dizer aí pra ele. É, rapaziada, os caras ofereceram pra ele uma Caravã. 75? 75, mas onde que é essa daí? Acho que é 76. 76, mas ofereceram pra ele uma Caravã dessa aqui. Montadinha Beige, né? Beige no Passat. Vem, vamos ver. Vai dar aí. Bom, rapaziada, pra quem gosta de quadrado, nunca jamais trocariam o Passat por uma Caravã. E quem gosta de Opala, nunca trocariam a Caravã no Passat. Não adianta. Quem ama uma coisa, ama outra. Ou tem os dois. Verdade, ou tem os dois. Ou tem os dois. Então, rapaziada. Se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado. Depois eu quero fazer um vídeo desse carro aqui separado. Gravar. Vamos lá no parque. Com certeza, cara. Ele bem lavadinho, fazer um ensaio sensual. Umas fotos, umas câmeras lentas. Porque assim, eu chamei ele hoje aqui só pra mais ter uma noção. Olhar um carro pro outro. Fazer um comparativo bem massa. Porque eu acho que outra oportunidade disso aqui vai ser difícil. A não ser nos encontros, né, rapaziada. Nos encontros tem muito Passat. Mas é difícil você juntar um carro assim pra... Em casa. Porque ele veio aqui em casa. Pra poder... Ver. Aquele lá também, a frente é igual. Os quatro farolzinhos. O para-choque é o mesmo. Os frisos. Então é o mesmo carro, vamos dizer assim. Muito obrigado. É nóis, Fiat. Tô muito junto. Vindo derrubando o meu portão. É isso, Fiat. Nossa, Tô. Fiat. Rapaziada, é isso. Achei que assistiu até aqui, muito obrigado. Já se inscreve, deixe seu like. Eu sei que chegando nesse vídeo aqui, por acaso, igual eu falei, tem playlist de muitos carros aí. É disso aqui que a gente gosta. Carro velho, coro, muleção. Carro novo também, tem muito carro novo aí no canal. Tem a playlist do Sandeira RS. Muito vídeo, muito vídeo. Assista aí. Nós passamos de 210 vídeos já no canal. Então, agradecer também a Garage Miami, nosso patrocinador, André, precisou de qualquer serviço automotivo, ela é aqui em Curitiba e região, André. Agradecer ao Japo, nosso parceiro do canal também, precisou de qualquer peça automotiva de alta performance lá no Japo. Me segue no Instagram, vai estar aqui no meu Instagram. Tá rolando a rifa da caravan também. Não vou explicar aqui, porque já tem um vídeo explicando isso. Assista os vídeos aí e é nóis. Salve o final. Falou, é nóis. Fomos juntos aí, rapaziada. Rapaziada, o que que tá mexendo ali no Passat? Vai sair vídeo do Passat também, vamos pintar os paralamas dele, de onde que ele tá mexendo, que eu não sei o nome daquela parte ali. E é isso aí mesmo. Se inscreve, deixa o seu like e é nóis. Se inscreve, deixa o seu like e é nóis. Obrigado.